Até iniciar mais uma edição, você é o ministro da cultura que é transmitido no seu canal da primeira online, geração 21, que é apresentado por mim, Del Max de Maika e realizado por Dinis Antônio. Na edição de hoje temos um convidado super especial que é um fazedor de música, é um rap, é um gladiador e vem de uma comunidade, estamos a falar do Hip Hop Ampula, para vocês que não tem conhecimento, tem um grupo de batalha na cidade de Ampula, então ele vai falar um pouco sobre o show, não vai falar de mais nada, vai falar do show, sem mais, estou a falar do Kid Rapper, saudações mais uma vez e seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, em primeiro lugar, não é assim tão se cumprimentados, é o pessoal, é o meu voto de saudação também. Ok. E para quem não me conhece, também deixe-me fazer uma apresentação. Muito bom. Messias Batista é meu nome de identificação. Ok, mas Messias Batista é o nome de identificação, parece que tem um EK. Existe um nome específico quando o assunto são barras, metralhadoras e munição. BARRAS? Messias é o EK de Rapper. Ok. Esse é o nome artístico que eu uso para quando assuntos é aniquilar o adversário. Aniquilar, estou mais curioso, dizendo, é claro, o raça oculta, direitamente? É assim, tipo, eu faço Rapper de batalha. Sei disso. Então, sou um MC. Fica à vontade, fica à vontade. Faço exatamente freestyle, faço Baron, mas estou mais tipo naquela questão de batalha diferente, assim, MC. Ok. Kid Rapper, o que podemos esperar falar de si num tal evento? Atendendo e considerando que é um show exatamente humanitário, a ideia não é exatamente ir lá e expor algo parecido, é exatamente... Expor em que sentido? Parece que quando se fala de batalha, eu chegar lá, se ofender, dizer, ah, você é feio, você é isso, não é exatamente isso. Ok. Então, é mais ou menos um show de caridade, sentir-se mais ou menos apreensivo com o outro, com o próximo, ajudar, então vamos fazer assim. Mas antes de nós falarmos em relação ao show mesmo, o que você achou das edições anteriores do show humanitário? Achei uma grande iniciativa, de fato, da parte da organização. É a segunda vez que eu participo do show, então a primeira vez que eu participei foi extremamente excepcional. É a primeira vez que participas do show humanitário ou do show no sentido geral? Não, o show humanitário. Já participei na quarta edição, então estarei também nessa quinta edição. Para não estarmos aqui a falar de coisas aéreas, poderias deixar algumas barras no nosso público? Porque as pessoas devem saber o que você vai vender nesse dia, né? Então vou deixar um apelo para o meu adversário, que é o JMC, né? Ok. É tipo assim... E eu... Eu... E para fazer a diferença. Então... Já sabe. Dia 28. Eu estarei lá também. Já preparei. Minha ajuda. Não posso reanar aqui. Já se preparaste com um quilo de açúcar. Um quilo de açúcar. É verdade. Então é isso. É... Mais outras informações? É... Só peço a participação da parte do alvo do público aí em casa. Então aderem massa. Nesse dia será uma grande festa. Será uma grande festa, como disse aqui. Teremos muita batalha. E... Muitos adversários estarão lá. Não sei se não levarão chá, mas... Brincadeira. É, perder é para fracos. Ok. Eu sou forte. Perder é para... É para fracos. Eu sempre tenho dito. Uma boa de graça. Não perde. Então é isso. É... Últimas considerações. Porque estamos mesmo quase na reta final do nosso programa. É... Gostaria de agradecer. Desde já. O convite. A TV Geração 21. É... O fato estou muito elusitado. E... Também... Dizer que todos os domingos temos encontrado. Bar Sergio ao lado da OCM. Vocês fazem um bar. É... Todos os dias tem acontecido lá as batalhas de rompimento. Ok. É... E por sinal... É... No domingo já... Também teria uma batalha lá. E... Também é... É... Representa o movimento Rap da Street. Tem acontecido... Hip Hop Ampla Rap da Street. Ok. Então também tem acontecido de vez em quando no parque da cidade. É... E... Também gostaria de... É... Mandar... Um momento lá em casa. Fotas. Minha namorada também. Também não. É... Não é necessário. É... Não é necessário. É... Ok. Ele... Já mandou para as namoradas. Eu percebi. É... Então também... A comunidade, qual é o apelo que você deixa em relação ao show? É... Então vamos aparecer em massa. É... Todo Ninga tem que estar lá. Vai ser uma festa grande. Como eu disse logo a priori. Então vamos fazer a cena acontecer. Vamos fazer a cena acontecer. É... Precisamos de Rap. Precisamos de Gladiadores para enaltecer a nossa cidade. É... De fato. Porque fazer rompimento ou batalha. Não é só exatamente. Estar lá. Romper. Soltar. É também. Mostrar mensagem. Não é só. É possível que os rapos também transmitam uma mensagem. De fato. De fato. De fato. Para... Ok. Isso é mais. Para terminar também. Agradecer a minha equipe de diversão. A minha realizadora. Denise António. Deve-o na apresentação. Com o Bosco Delmat. De Maika. Com o Bosco. Toros do Se inscreva no canal.